Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo li juntão. Rapaziadinha, vamo que vamo, mais um vídeo brabo aí, mano. Dessa vez um vídeo não muito bom, né, mano? Um vídeo aí que muita gente tá pedindo pra mim fazer lá no Instagram. Eu nem tava ligado porque eu dormi até tarde hoje, né, mano? A nozinha veio pra cá, aquelas coisas, tá ligado? Não teve jeito, tive que dar uma... Aí, tipo, mano, já acordei com a notícia, né, mano? Várias mensagens no Zap, o Hércules, vários amigos também do Instagram. Por isso eu falo obrigado, rapaziada do Instagram, por me manter informado e também pedir pra mim fazer o vídeo, né? Porque se não é vocês me avisando, mano, eu vou descobrir só depois de dois dias os acontecimentos. Então o nego já pediu pra mim fazer o vídeo, faz o vídeo, faz o vídeo. E tamo aqui, né, rapaziadinha? Vou explicar um pouco pra vocês, vamo fazer também um react. E também tem um outro vídeo que bombou aí, que muita gente não viu, tá ligado? Que é as pessoas pedindo pra eles saírem de lá. É, mano, pra quem não tá entendendo nada, que na verdade eu já tô continuando o assunto sem nem explicar o começo. Rapaziada, rolou uma tragédia lá em Minas Gerais. Precisamente o caô todo aconteceu lá em Capitório, rapaziada. Lá mesmo, aquele lugar onde o rico do Instagram fica, mano. De lancha, tirando onda, é, tropinha do Lula. Quem tá com dinheiro, parceiro. Eu já vi vários artistas lá no Instagram, já lá, tirando foto. E eu até um dia falei, é, um dia eu quero ir pra lá, não quero ir mais não. Nada disso, parceiro, porque as cenas que eu vi, meu irmão... Deus, eu não sabia nem, mano, eu não sabia o que ia fazer agora, não. Quem vê a cena... Ah, eu pulava na água. Ah, eu era o Thor, meu irmão. Na hora, parceiro, tu não tem nem... Mas o que me deixou mais bolado, foi o que eu falei um pouquinho atrás, é que tem um vídeo que as pessoas estavam avisando, mano. Sai daí. Mas a gente vai fazer o react. Rapaziadinha, essa tragédia aí aconteceu, né, mano? Infelizmente, são muitas pessoas feridas, é, muita gente que vê a óbito. Muita gente tá falando também que não. Tem reportagens que falam que uma morreu, umas que falam que duas. Eu vi já reportagens falando que oito pessoas morreram. Eu acho que também vai morrer isso aí, mano. Muita gente, infelizmente, eu queria que ninguém morresse, claro, né? Pô, um bagulho na tragédia dessa, meu Deus me livre, mano. Mas pela imagem ali, mano... Caraca, foi uma rocha, rapaz. Era uma rocha pra você ter noção do tamanho de um prédio, mano. Caiu na cabeça de uma lancha. No meio, assim, dela, mano. Não pegou nem de ladinho. Pegou no centro legal. Tinha uma outra lancha também que não pegou legal. Pegou no canto, tá ligado? Ainda bem. Acho que dali ninguém se machucou, não. Mas naquela que bateu, meu Deus do céu. Rapaziada, eu vi o vídeo, mano. Chegou a arrepiar, parceiro. Chegou a arrepiar. Aí tinha um amigo lá do Instagram que falou... Ah, negão. Mas, pô, dava pra ter pulado na água. Gente, não ia adiantar de nada. Porque se ele pula na água, o negócio ia pegar do mesmo jeito, mano. Ali, mano, era Deus, mano. Era só orar pra não pegar em tu, mano. Tem gente ainda que tava na água. Esse bagulho aconteceu meio dia e tal, mano. Já são quase 5 horas da tarde que eu tô gravando o vídeo. E tem gente na água ainda, mano. Que estão fazendo procura, então, tipo assim... Gente, tem muita gente ainda que nem sabe se tá vivo ou se tá morto. Mas que eu fiquei sabendo de pessoas do Instagram que moram lá, que tão nas páginas de lá, né? De Minas e tal. Foram 8 mortes, por enquanto. Foram o que me falaram, tá? Não tenho certeza. Se você souber, bota aí nos comentários também pra gente ficar por dentro do assunto, valeu? E aí, né, tropinha? Depois que aconteceu o acidente, mano, os bombeiros foram acionados. E, pô, cara, tem que bater palma pra esses caras, mano. Porque esses caras aí, os bombeiros, mano. Fala lá. Acho que não tem uma, tipo, uma organização tão guerreira igual os bombeiros, mano. Ah, negão, mas tem os polícias, tem os médicos. Sim. Tem médico bom, mas tem um monte ruim. Tem polícia bom, mas tem um monte ruim. Os bombeiros, meu irmão, os caras... Não tem um que tu fala. Esse cara não quer trabalhar. Meu irmão, se tu vê os caras passando com a ambulância aqui, quase batendo nos carros. Samu, parceiro. Se tá pegando fogo os caras... Meu irmão, os caras vêm domingo, feriado. Não tem tempo ruim pros caras, mano. Se você estiver debaixo da tua casa, eles vão ficar cavando ali até te achar, meu irmão. Pô, nem que demore uma semana. Mas os caras não vão parar. Então, tipo assim, mano. Eu bato palma pra esses caras. Eu acho que, pra mim, os bombeiros são os caras mais bravos, mano. De bagulho de... Meu irmão, os caras são sinistrão mesmo, parceiro. Tem que dar o prêmio de... Ah, é melhor pessoa do ano. Melhor pra esses caras aí. Aí eles vão dar pra quem? Pra Anitta. Dá pra não sei quem. Pra outro artista. Pra outra boqueteira. O outro que é extraficante. Não, porra. Tem que dar o prêmio pra esses caras aí, ó. Eles merecem os melhores dos melhores do ano, mano. E esses caras são bravos mesmo, os bombeiros. Mas enfim, tropinha. Aí tem dois vídeos aqui, né? O do acontecimento. O do outro que eu falei, que a gente vai ver também. Já queria também, antes de fazer o react, prestar aqui meus sentimentos a todos os familiares. Total, de coração, de corpo e alma, pra todos vocês aí, valeu. Tomara que não morra mais ninguém. Tem nem o que falar, tropa. É um bagulho que, tipo, a gente fica sem palavras, mano. Tá ligado? Eu não tenho script. Então, mano, a gente fica sem palavras, mano. A gente fica sem saber o que falar, mano. Tipo, vai ser um bagulho, porra, pesado que foi, mano. Foi pesado demais. Ninguém esperava isso, mano. E é um bagulho que, tipo, muita gente pode fazer, mano. Eu já dei rolê de lancha. Eu sei como é que é. Então, tipo, é um bagulho que pode acontecer em qualquer um, mano. Eu moro em rocha. A favela é uma rocha, meu irmão. Então, tipo, tudo pode acontecer, mano. Eu tô aqui, ó, no terceiro andar. Mano, pode zabar. Então, mano, a tragédia, o que dá medo na tragédia, é que pode acontecer em qualquer momento. Em qualquer um. Em qualquer hora. Quem imaginaria que a rocha ia rachar, ia cair certinho? Bom, desculpa, mano. É um bagulho difícil, é difícil. Mas, enfim, tropinha. Vamos fazer o react aqui do primeiro vídeo, valeu? Vou chegar aqui pro lado. Botar meu fonezinho aqui de ouvido, né, tropinha? Enquanto eu vou vendo aqui na minha tela, vocês vão ver na outra telinha que vai subir aqui do lado, valeu? E lembrando também, rapaziada, que em Minas Gerais tá chovendo pra caramba. Aqui no Rio também tá chovendo. Tá chovendo há três dias. Não para. Chove, para um pouquinho. Chove, para um pouquinho. Mas a chuva continua o dia todo. Então, mano, tipo, não era nem pra tá ali por causa do risco. Isso é a cachoeira, mano. Rocha, quando molha, meu irmão, o risco tem o risco de demoronar. Então, já é um local perigoso pra ele estar em época de chuva. Do nada, então, já não era nem pra tá ali. Enfim, mas, né, o povo vai pra curtir. Não vai nem pra ver a paisagem. Hoje em dia, os outros vão pra lá pra botar uma cervejinha. Ficar ouvindo um somzinho. E fazer a festa de arte. Que é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Onde tem cachoeira, rapaz. É isso. Ninguém vai mais pra ficar... Não, acabou. E, mano, o que me deixou mais bolado é que os outros avisou. Sai daí. Vamos que vamos, rapaz. Vamos ver esse vídeo aí. Pega a visão. Olha lá. Tá pouca água. Aí, do nada, vai começar a cair um monte de água. Isso aí já é perigoso. Aí, até criança. Olha lá. Olha a tromba d'água, ó. E o barco indo pra perto, ó. Como é que... Os outros não têm medo das coisas. Aquilo ali já é perigoso. É a tromba d'água. A força da água machuca. E eles estão indo pra lá, pra dentro, ó. Olha aí. Uau! O risco de vir uma pedra... E... Trotipo, mano. É um bagulho perigoso, mano. Meu Deus do céu! Meu Deus, Fernando. A gente viu... Olha! Olha, a força da água de uma hora pra outra, né? Tá ouvindo eles falando? Jesus Cristo! Sai daí! Tá ouvindo o que não... Tá ouvindo o que não é tudo. Ô! Eu tô aqui no meu negócio. Daqui a pouco na conferência. Sai daí! Ó! Aí, ó. Ele começa a avisar. Sai daí! Aqueles barcos ali são os barcos que são atingidos. Então ele fala... Sai daí! Eles estão ali. Tá? Tu vê como é que é as coisas. Sai daí! Sai daí! A mulher falou tudo, vocês acham que eles vão sair? Eles estão avisando Sai da Ed! Olha aquilo, do nada Foi do nada Gente, que perigo Olha aquilo Meu Deus Um segundo, não dá tempo de fugir Olha aquilo Tinha um barco lá Tinha um barco lá Olha isso, meu Deus Nossa, é coisa de terror É coisa de louco Não, e você vê eles falando, é um bagulho que chega a bater aqui, né? Primeiro a outra falou É dois segundos, não dá tempo de correr Aí agora ela parece filme de terror Tipo assim, é umas palavras, umas frases Que tu, caraca Parece que eles sabiam que uma merda ia acontecer, tá ligado? Parece que tava narrando o que ia acontecer É um bagulho sinistro, mano Nossa, é aquele barco que ficava lá embaixo Eu não vi que saiu Eu não tinha visto Não, aquela outra que a gente foi, que o barco entrou bem embaixo Se acontecesse isso, já era Vem que lá tá chovendo Gente, é muito poderoso esse negócio É força da natureza Ele é doido Aí, aí, rapaz Já é o vídeo que acontece A tragédia, mano Depois de um tempo e tal Rocha molhada Tá chovendo, mais não sei o que Aí, olha o que acontece Vocês viram, rapaziada? Quem não viu Bota em câmera lenta pra ver Porque mostra certinho a lancha Ó Ó Vou dar um pause, ó Ó, rapaz Imagina o desespero Imagina você com a tua filha Sua filhada Imagina o desespero De quem tava ali Aí, olha lá Tu vê que tem gente que pulou Aqui, ó O cara que pulou Isso aqui é uma pessoa, né É uma pessoa Ela pulou Chegou a pular Imagina Ó Viu que ela pulou? Pulou, pulou Ó Deixa eu ver se consigo botar mais devagar Deixa eu consigo Ó Aqui, ó Olha lá, olha lá Pulou Pulou Mas, cara Não adianta pular, não, mano Porque é uma rocha, parceiro Não é uma rochinha, não Não é uma pedrinha, não É uma rocha do tamanho de um prédio Olha isso Olha Quanto é que você acha que deve pesar isso aí? Imagina isso cair em cima de você Não tem como, mano Aí tem gente que falou que só morreu uma É impossível, mano Ter morrido uma pessoa só Deus me livre Eu queria que morreu só uma Mas Eu acho que é a segunda notícia real Porque, meu irmão Olha isso Olha, gente Que isso Pegou essa em cheio, ó Essa pegou em cheio A branca, ó Olha lá Tu vê as pessoas aqui depois, ó Cadê? Aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é uma pessoa Essa aqui é outra Dê que é um bagulho Finistro E a outra não pegou por pouco A outra não pegou por pouco Pegou de raspão Mas deve ter acertado alguém Ó A outra, ó A outra acho que só levanta com Com a força Ela chega Mas os destroços devem pegar Deve ter pego uma parte também Mas aquela branca, meu amigo Era ela Era destinada aquilo, mano É um bagulho Surreal, mano Olha Mais uma vez Ó Então é isso aí, tropinha Agora eu vou dar o papo reto aqui, né, mano Aí muita gente está também Ah, eles são doiros de estar ali Pô, gente Não é assim também Porque É o que eu falei Tragédia É o nome de estudo Tragédia Ninguém sabe quando vai acontecer O porquê acontece Podia ser evitado Sim Se ficar em casa Mas um monte de coisa Podia ser evitado O cara que foi baleado Podia ter evitado Se ficasse em casa O cara que Sofresse dentro de moto Podia ser evitado Se não comprasse a moto Então, gente É o efeito dominó isso Não tem como você Prever o acidente Eles estavam ali Para curtir Claro, podiam ter ido Em uma época melhor Que não estivesse chovendo Que a rocha não estivesse molhada Tem o O jeito melhor De fazer Era para ter Até uma segurança É importante Que os outros locais Igual a esse Tenham uma segurança Olha lá Hoje não pode Porque tem perigo Está molhado Está chovendo há dias Mas, gente O nome de estudo É tragédia Pode ser Qualquer um Pode ser você comigo Pode ser com você Você pode estar andando na rua Caiu um prédio Meu irmão Tipo assim, mano Eu não vou julgar Quem estava ali Porque é o que eu falei Se eu estivesse ali Eu não vou mentir Eu não sou hipócrita Eu seria o primeiro A falar Vamos chegar mais perto Porque a gente gosta Do perigo Essa é a verdade E a gente acha Que nada vai acontecer Então eu seria o primeiro A falar Vamos mais para perto Aí os outros Sempre tem um ou dois Falar Não O bagulho é perigoso Aí eu, né Ia falar o que? Acho que não vai acontecer nada Medinho de água Então, mano A gente nunca sabe Quando vai acontecer Mas pode acontecer Em qualquer momento É a vida assim, mano Acaba do nada Então por isso Que eu curto minha vida mesmo Bebo Fumo Quando tenho que fumar também Vou, vou pra puteiro Faço tudo o que eu quiser, mano Porque a vida É um piscar Você pode piscar E no teu amanhã Então é isso aí, tropinha Só gravei o vídeo Que estava geral pedindo O vídeo está gravado Quem gostou Se inscreve no canal Dá o porradão no gostei E também ativa o sininho Para ficar por dentro De todos os vídeos Do Papo de Negão E eu queria pedir também Para vocês aí, tropinha Pelo menos Um minutinho Da vida de vocês Para parar e orar Um minutinho da vida de vocês Porque eu já rezei E vou rezar de novo É isso aí, tropinha Vou partir agora Esse vídeo me deixou Meio meio triste Vou nem sair hoje, mano Onde eu vou ficar em casa Meus pésames Meus sentimentos A todos os familiares Que estavam no acidente Valeu? Tamo juntão Fui